Preste atenção, eu tiro o seu nome do SPC por R$250, cobra R$250 e no e-mail ele fala assim, não respondo esse e-mail, não tem telefone pra lá comigo, somente por e-mail, pague o boleto e em 6 horas está limpo o seu nome e você pode voltar a ter crédito na praça. É assim que eles estão agindo na internet. Eles agem na internet dessa forma, eles criam um e-mail, colocam algumas informações no e-mail e acabam tentando ganhar a pessoa fazendo essas informações e dando a conotação que eles estão falando a verdade. Então assim, eu tiro o seu nome do SPC, preste atenção, eu tiro o seu nome do SPC por R$250. Ele está dizendo isso, o fariseu, eu tiro o seu nome do SPC por R$250, excluo todas as consultas, limpo o seu nome, eu tenho acesso ao sistema dos birôs. A garantia é o boleto que você vai pagar, você tem que depositar no meu PIX de R$250 para que eu baixe todas as dívidas que você tem. Esses fariseus fazem isso, eles fazem isso. Então eles pegam o que? Eles fazem um e-mail, colocam várias frases no e-mail, cobra R$250 e no e-mail ele fala assim, não respondo esse e-mail, não tem telefone pra lá comigo, somente por e-mail, pague o boleto e em 6 horas está limpo o seu nome e você pode voltar a ter crédito na praça. É assim que eles estão agindo na internet, mandando e-mail, bem calibradinho o e-mail, com palavras grifais, ou seja, em alto relevo, em letras garrafais, em alto relevo, dando a conotação que eles estão falando a verdade. Não façam isso, é golpe. Se você tem amor ao seu dinheiro, não pague R$250 para esses vagabundos, porque eles querem o que? Que você pague R$250, ele vai sumir, ele não vai te responder e-mail, ele não vai olhar o seu e-mail, você vai mandar o boleto e ele vai rir da sua cara e vai te chamar de tonto ou entra por cima. Vai te chamar de tonto se você pagar R$250 para ele. Não façam isso, não existe isso, não existe esse tipo de coisa. O sistema do Serasa, do Boa Vista, é altamente seguro. Eu estive nos quatro birôs, ninguém entra na sala do Serasa dos birôs. Somente aquele cara responsável, fiscalizado 24 horas. Não tem como alguém manipular o sistema do Score. Não tem como alguém baixar dívidas. Não caiam nisso. O que eles mais fazem é dar golpe em vocês, fazendo esse tipo de coisa. Não cai nessa malandragem, porque o que eles querem é dinheiro. Quanto mais vocês pagam para eles esse tipo de coisa, vocês vão cair no golpe em um. Ai, paguei R$200. Pode ir na delegacia, pode fazer o que for. Vocês não vão achar esse cara nunca. Não tem como. Então, assim, cuidado. Todo cuidado é pouco com isso daí. Gente, o Serasa, o Score, vem acontecendo muitas altas e baixas de pontos Score caindo da galera. Então, em alguns momentos sobe, em alguns momentos cai de vez. Por que isso? E eu vou falar algumas coisas para vocês que vêm fazendo o Score de vocês caírem. Coisas que lá no passado não eram reveladas. Por que acontece isso? E aí, eu quero mostrar para vocês como isso afeta o Score de vocês. Além do que eu vou falar, mais isso. Primeiramente, vocês já ouviram falar que tempo, tempo de crédito, tempo de crédito abaixa seu Score? Vocês já ouviram falar isso? Talvez o Clóvis, que é advogado, Márcio Sobral, Rafael Levi e os demais advogados que estão me assistindo. Talvez nunca ouviram falar disso. Tempo de uso do crédito. Tempo de uso do crédito. Olha o que o Serasa diz. Seu contrato de empréstimo ou financiamento em andamento, a mais recente, foi feito há um mês, de acordo com o cadastro positivo. Ou seja, o tempo de crédito que você tem, de empréstimo que você contratou, ele derruba seu Score quando tem uma nova atualização da base. Olha isso. Histórico de dívidas. Você possui uma ou mais dívidas pendentes. Sabe o que é isso? Quando o sistema pega que você tem dívidas pendentes com o Serasa ou com o mercado, ele derruba seu Score também. Mas o mais engraçado, que talvez vocês não sabiam, é que o tempo de relacionamento com a dívida, com o crédito, derruba seu Score. Como assim, Leandro? Por exemplo, imagine você fazer um empréstimo pessoal parcelado em 36 meses. O banco alimenta a base dos birôs, do Banco Central, dos birôs de crédito. E os birôs sabem que você fez um empréstimo parcelado. E ele tem a informação que, num prazo de dois meses, este é o último empréstimo que você fez mais novo e que você está pagando a segunda parcela. Ou seja, o risco que você pode causar em não pagar os demais contratos é grande, baseado ao seu perfil de crédito. O que acontece? Despenca seu Score. Deu pra entender? Estou dizendo isso pra vocês porque é muito interessante vocês saberem disso. Porque quem aperta muitos botões nesse dedo nervoso é um perigo pra vocês. Principalmente quem cuida da saúde financeira, que é o mais importante hoje no mercado. Então, fazer empréstimo pessoal, além de derrubar o Score de vez, ele também alimenta a informação do contrato que você tem a curto prazo, a longo prazo. Certo? Crédito contratado. Seu menor crédito entre uma contratação do cartão de crédito entre outra de um mês, consideramos os contratos disponíveis em seu cadastro positivo. O que é isso? Se você pedir um cartão de crédito, logo em seguida você fez um empréstimo e usou o cheque especial, o sistema alimenta as informações. Cadastro positivo. Alimenta a informação dos birôs. Também, ele pontua negativamente pra você. Mostrando que você fez um cartão de crédito, usou o empréstimo pessoal e fez o cheque especial. Ou seja, você está desesperado por crédito no mercado. Pontuação despenca de vez. E eu quis trazer essas informações pra vocês, além de outras que eu vou falar aqui agora, mas que vocês fiquem atentos, principalmente ao cadastro positivo, junto às informações que são alimentadas. Bem, abriu uma conta no banco X. Fui aprovado, empréstimo pessoal, cheque especial, me liberaram uma linha de LIS, me liberaram linha de financiamento, entre outras mais. Dependendo do seu perfil de crédito, dependendo do seu perfil de risco, o seu score pode cair. E cair não tem a quantidade de pontos exclusiva. Isso depende de cliente pra cliente, caso a caso, de pessoa pra pessoa. Seu score pode cair 3 pontos, 6 pontos, 200, 500, 600 pontos de uma vez só. Porém, pra subir, meus amigos, leva-se tempo. Vocês vão ver que pra cair os pontos, cai que é uma beleza. Mas pra subir esses pontos, demora-se tempo. Demora pra você provar que você é um bom pagador. Mas pra mostrar que você é um mal pagador, despenca de vez. Ou, melhor, colocando minhas palavras. Pra você mostrar que você pode atrasar as dívidas, despenca de vez. Meus amigos, o score, ele é comportamental. Se você entender essa frase, você entende tudo que eu estou falando. Score é comportamento. Score de crédito, credit behavior score, os cálculos de pontos, é a base do comportamento do seu CPF. Se você usar a linha de crédito, que não é sua, o seu score pode cair. Como assim, Leandro? Cheque especial. Empréstimo pessoal. Financiamento. Crédito pessoal. Todos. Independente que crédito é esse. Todos. Crédito pessoal. Cheque especial. Independente do cheque. Independente qual banco for. Financiamento. Independente qual é o financiamento. É carro, é casa, é consórcio? Consórcio não interessa. Financiamento. Como consórcio, Leandro? Consórcio contemplado é financiamento. Consórcio contemplado, o banco pegou, liberou o produto pra você. Nesse momento que o banco libera o produto pra você, você está financiando. O bem. Ele é alienado fiduciariamente. O bem não é seu, é do banco. O risco existe. Então você tem financiamentos, empréstimos, crédito, cartões de crédito, tudo que é terceiro, tudo que não é seu, tudo que é comportamento do CPF que causa risco de crédito, cai o score. CPF na nota aumenta meu score? Já tenho acho que quatro vídeos no canal falando esse assunto. Soltei eu acho que ontem de ontem. CPF na nota não aumenta score nenhum. Isso é balela. Não existe CPF na nota pra aumentar o score. Isso é mentira. Isso é uma sacanagem que esses vagabundos fazem pra vender cursos de score pra aumentar, pra enganar vocês. Ah, meu score. Pode ver no TikTok que tá cheio de vagabundo falando isso daí que é... Olha, eu vendo curso de score. Aumentou meu score. Tem uns lá que mostram até o score deles. 950, 980. E eu fiz essas técnicas e aumentou meu score. Clica na minha bio. Clica na minha bio que eu te dou lá um curso por 50 reais que vai aumentar o seu score. Gente, não caiam nisso. Isso é tudo mentira. Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e Cô. O score não aceita esse tipo de coisa. Se você falar com os quatro virosos, os quatro unânime falam a mesma coisa. Não existe isso. O score de crédito, se vocês entenderem que ele é comportamento do que você faz, o resto você consegue tudo. Sem perder tempo de rasgar dinheiro com essas bobeiras. Gente, o score, ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas não é fundamental. Eu tenho todos esses cartões. De novo, eu repito pra vocês que são novos, vocês não me conhecem. Lá atrás, eu não tinha todos esses cartões. Eu tinha uma grande quantidade com o score que nem existia. Depois que o score veio, estando alto, estando baixo, eu consigo. A maioria dos cartões você consegue por comportamento, relacionamento. Se o score, ele fosse o fundamental pra aprovar um crédito, não existiria o score dos bancos. Para quem não sabe, existem os créditos, que são aprovados pelos scores dos birôs, que são as pequenas empresas, e os grandes bancos não usam esse tipo de score para aprovar. Bradesco, Santander, Banco do Brasil, não usam o score de Serasa, de Boa Vista, de Code, para aprovar um crédito. Eles usam a sua base de dados, que tem o seu próprio score. O Itaú, por exemplo, ele usa o score interno, que é excelente, ótimo, A+, bom mais, B-, o Bradesco usa o score A, duplo A, B, duplo B, B-, C-, 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 Caixa Econômica usa o duplo A, duplo B, B+, B-, o BRB usa A, B, C, D, o Cicob, o Cicred, usa R1, R2, R3, R4, Risco de Crédito. Então, quando vocês entendem essas informações, você não vai dar tanto atenção para essas bobeiras que estão sendo vendidas na internet, curso de score, curso não sei do que, que isso é bobeira. Você perde um tempo lendo aquelas bobeiras para poder achar que você vai conseguir. E você entendendo que você não tem o comportamento muito bom, não adianta comprar curso nenhum. Se você tem um comportamento adequado para o mercado, você vai ver que você consegue. Se você se garante a não ficar usando o seu CPF à toa, à torta e à direita, você vai ver que você, em poucos meses, seu score subiu para o mercado. E não adianta você ter score de 1.000 no Serasa, score de 300 no Boa Vista, score de 600 no SPC Brasil e 200 no Code, que não adianta nada. Porque as informações de mercado são unânimes. Eles buscam as informações. Só para que você entenda, quem é Code? Quem é o Code? O Code é a união dos cinco maiores bancos. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e Banco do Brasil. Cada um tem 20% das ações do Code. O Code é a união dos cinco bancos. Vocês acham que eles não têm acesso às informações? Eles são acionistas. Vocês acham que eles não pagam a Serasa para passar informações de crédito? O Boa Vista, o SPC Brasil? Então, quando você entende que o comportamento seu é adequado ao mercado, daqui a uns poucos meses, você consegue o que você quiser. Leandro, eu fiquei devendo na Caixa Econômica há cinco anos. Se eu pagar a dívida, eu posso ter crédito? Pode! Gente, o que vocês mais vão ouvir na internet, independente de quem é que está falando isso para você, se é advogado, se é um desses fariseus que fazem cursos e tudo mais, o que vocês mais vão ouvir dessas porcaria, é falar assim, nessas boças desse TikTok, desculpa o palavrão, é falar assim, não pague a dívida, negocie. Lógico que você tem que pagar a dívida. Você não fez a dívida? Você tem que pagar a dívida. Agora, pagar aquilo que o banco está te ofertando, você pode usar o seu poder de persuadir e negociar. Olha, eu devia 10 mil, eu consigo pagar mil reais. Faz a contraproposta. A financeira vai me falar assim, não, eu te faço por três. Não, eu te vendo, eu faço por 500. Eu posso pagar 500 reais. Você tem que pagar a dívida. Você não tem que dar ouvido para essas pessoas que falam, não paga não, que vai caducar. Vai caducar seu nome do SPC, vai sair. Mas a marcação da dívida vai existir para sempre. Ou você acha que Deus veio aqui e falou assim, eu perdoo esse coitado que não pagou a dívida. Não existe perdão de dívida. A dívida vai existir para sempre. O seu nome vai sair do SPC em cinco anos. Mas isso acaba seus problemas? Não. Com o cadastro positivo, o Open Bank chegando, para você vai ser um problemíssimo. Vai ser um grande problema. Porque imagina você liberar os dados do Banco A com o Banco C, e o Banco descobrir que você causou grandes problemas no passado. Você vai ter problemas. Então, não pagar a dívida é um problema grandão para você. E não é pequeno, não. É grandão mesmo. Quando você paga uma dívida com desconto, não tem problema. Se o banco aceitou você pagar aquela dívida com desconto, não tem problema. Pague com desconto. Experiência minha. Eu poderia estar falando isso para vocês, cobrando cursos para dar para vocês a informação. Olha, compre o curso do Leandro, que passou por SPC, foi processado. Eu contaria tudo para vocês. Mostraria meus processos e tudo mais. O que dá isso para vocês? Eu mostrar processos meus para vocês, o que vai mudar na sua vida? Nada. O meu incentivo com vocês é falar a minha experiência e mostrar para vocês que se vocês seguirem o caminho certo, vocês vão ter frutos lá na frente. Agora, o apressadinho não vai conseguir. Se você é uma pessoa ignorante, que quer comprar um curso, achando que amanhã, comprando um curso, depois de amanhã você vai ter crédito em uma praça, você está totalmente equivocado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.